Aí, uma coisa que nós ficamos surpresos, ele falou o seguinte, olha, não tem polarização, por exemplo, só no Partido Comunista Chinês. Só não tem polarização no Partido Lá de Cuba. O quê? Caramba! Carai, Lulo! Carai, Lulo! Que homem sensato é esse? Criticando a unicidade partidária da China, de Cuba. Olha, essa hora, quem fica esmilinguido ali, com certeza aquele militante mais esquerdista do PSOL, tipo um Jean Wyllys da Vizade, é foda, ele não é tão esquerda quanto a gente precisa. Não, mano, e a galera do PCdoB que defende a Coreia do Norte? Claro, imagina, imagina. Não, vamos fazer um exercício mental agora. Você é um militante do PCdoB. Você tá lá participando de cerimônia lá na Câmara, homenageando o Mao Tse-tung. Você tá defendendo o Kim Jong-il da Coreia do Norte. E aí você tá na base e tá pedindo voto pro Lula, que é um esquerdista que agora, pra pagar de razoável, tá dizendo o óbvio que todos nós já dizíamos que Cuba é uma ditadura e que a China é uma ditadura. E que ambas só tem um partido que não tem polarização, porque só tem um partido. Imagina você tá na pele desse cara e falar, ah, não, mano, o meu Lula não, mano. O meu Lula tá falando que Cuba é uma ditadura, não pode. O Lula tá falando que a China é uma ditadura. O debate que você for fazer, cara, o Lula, o Lula, concorda comigo? É, deixa eu falar uma coisa que uma vez o filósofo Lula disse, Cuba não é uma democracia. Segundo Luiz Inácio Lula. Segundo? Agora eu vou usar todo o debate, meu. Imagina, velho, todos esses caras que em 2014, 2015, ficaram criticando a polarização. Toma! O Lula, o papai Lula falou que só não tem polarização no Partido Comunista da China. Mas assim, é óbvio também que ele se fez de tonto, né? Porque quando tava se fazendo uma pergunta sobre polarização, não era sobre existir mais de um polo. Era sobre ter mais uma pessoa no debate político. Era sobre as pessoas estarem se matando, né, em nome dos seus ídolos políticos. E ele mesmo estimulou isso. Mas claro! Ele elogiou o maninho do PT! O maninho do PT! O Lula elogiou o maninho do PT que tacou um manifestante pacífico em cima de um carro, de um caminhão em movimento. Pelo amor de Deus! Esse cara quer falar que, não, ele não incentiva que a militância, que a torcida organizada, né, o nojinho dele. Não, essa militância é torcida organizada, não tem nada a ver com ela, não. Essa aqui se mata, eu tô aqui tomando cerveja com a S. Ah, meu amigo, quer se fazer de tonto agora? Cara, ele estimulando violência sempre, ele sempre estimulando nós contra ele, sempre, esse sempre foi o discurso petista. Quer coisa mais nós contra eles do que nunca antes na história desse país? Isso é colocar assim, ó, existe aqui, ó, antes e depois, não é de Cristo, é de Lula. Substituir, né, o marco histórico do Brasil é o Lula. Antes do Lula, ele dizia, não, antes era só rico, branco, do olho azul. Em 500 anos, só governou rico, branco, do olho azul. Pela primeira vez, assume um operário, alguém do povo. Meu amigo, ele fez o nosso contra eles, contra toda a história do Brasil, antes dele. Não é que ele fez o nosso contra eles, contra um adversário político. Ele fez o nosso contra ele, é, tipo, todo o resto da história contra o Lula, que é o primeiro salvador que surgiu. E ele...